Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal do Solê. O novo Hyundai HB20S, a versão topo de linha, Pratino Plus, 2023. Está juntamente conosco a consultora de venda, a Suzy. Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo. Maravilha. Aqui, vamos testar essa nave, pessoal. Motor 1.0 turbo, alimentação e injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente. E vamos testar que dentro do Auto Shopping Canduva tem uma pista de teste. Potência de 120 cv, com torque de 17,5 kgfm. Seu 0 a 100, 10,7 segundos. Velocidade final, 191 km por hora. Tem umas tartarugas também, viu, pessoal? Agora é a hora, pessoal. Vou dar uma pisadinha nessa pista de teste e conhecer. Mesmo passando na tartaruga, você vê que o carro é bem firme, a sua suspensão. Não há barulho internamente. Material do seu painel, todo em plástico, porém de boa qualidade. Pedal shift, uma trocada mais esportiva. Câmbio automático de 6 velocidades. Esse painel de instrumento, esse cockpit, muito bacana. Todo digital. Uma multimídia flutuante de 8 polegadas. Com espejamento com Apple CarPlay e Android alto. Amplo porta-malas, são 475 litros. Dá uma pisadinha. Olha como ele vem enchendo. Bacana. Aqui dá um retorno, né? É isso. Ok. Olha a câmera de ré, com boa resolução. Tanto a informação você consegue visualizar pela multimídia de 8 polegadas, e tanto a informação R de ré no painel de instrumento. Muito bacana. N-neutro drive. Olha, bem na curva. Vou encher o pé. Olha. Frenagem suave. Segura bem. Sua resposta é rápida, elástica. Se eu tenho uma aerodinâmica, a visibilidade é muito boa. Em relação ao vão livre, ao solo, são 16 centímetros. Ar-condicionado. Digital. Gela bem. Olha, passando em um piso irregular. E o legal é que você consegue ver as informações, tanto a pressão dos pneus, toda a informação no cockpit. Seu painel de instrumento. Muito bacana. Um carro muito agradável, hein, pessoal? Ao dirigir. Esse carro consta com alerta de permanência em faixa. Muito bacana. A pista, pessoal, não é uma pista que vocês estão acostumados de visualizar sempre os meus vídeos em rodovia. Porque é uma pista rápida dentro do shopping. Mas, ó, mostrando aí pra vocês, ó. Enchendo tudo. Ó, frenagem. Ó, passei tranquilo. Deixei dessa forma pra poder passar. Então, o campo de resposta é muito rápido. Obviamente que são turbina pequena. Turbina pequena e a resposta rápida. Controle de tração e estabilidade. Você viu? Então, ou seja, pessoal, o carro responde. Tem a tartaruga, mas você vê que ele deu um pequeno impacto, mas ele segura a sua suspensão. E tanto também, controle de tração e estabilidade sempre ativa. Mais uma vez. Testando. Olha aí. Ó. Adere bem, segura. E eu acho bacana um carro voltado ao sedã, ele ser mais baixo a sua aerodinâmica, pra segurar, sentar bem o carro na pista. E segura. Controle de tração e estabilidade bem ativo. Direção elétrica bem precisa. Muito macio ao rodar. Revestimento todo em couro. Boa apunhadura, boa pegada. Carro consta com assentimento automático dos faróis. São seis airbags, dois frontais, dois laterais, dois de cortina. Fora o requinte que entrega banco em couro na cor clara. Chave presencial com botão pra poder ligar o carro, start, stop. A posição ao dirigir, muito confortável também. Dá mais um giro. Vamos dar um giro aqui. Rápido, o ponte distorce. Olha. Olha, que legal, hein, pessoal. Sua exterção, vou dar mais uma volta. Estresse bem. E isso pra você estar no lugar apertado e precisar rapidamente uma rua curta, fazer essa conversão rápida, ele te dá essa praticidade. Mesmo com ar-condicionado, geralmente tem muitos carros que ficam vibrando o painel. Mas aqui está com o ar-condicionado ligado e está tranquilamente. Olha aí. Outro pedaço de pista irregular, pra realmente você sentir a calibração, o peso da suspensão. Estamos em três a bordo. E bem suave. Isso proporcionando conforto, tanto para o motorista e os passageiros. Olha aí. Mais uma puxadinha, pessoal. Deixa eu freio agora, antes de chegar na tartaruga. Ó, suave. Os comandos multifuncionais ao volante. Muito fácil o acesso, pra você estar dominando e não perdendo o foco da visão à frente. Bacana. Posição muito boa dos retrovisores. Internamente, bem confortável também. Pode pegar a direita também, tá? Ok. Espero que todos vocês tenham gostado. Aqueles que querem adquirir um HB20, a versão S. HB20S, Pratino Plus, que é a versão mais topo de linha, recheado de pacotes. E esse carro está saindo quanto aqui, Suzy? A partir de R$ 126 mil. A partir de R$ 126 mil, pessoal. Você pode estar adquirindo essa nave. Espero que vocês tenham gostado. Estamos dentro do Auto Shopping Arikanduva, em São Paulo. Olha aí, que bacana. Hyundai HB20S, a versão Pratino Plus, a versão topo de linha. Design no conjunto ótico, uso de posição diúna em LED. Sua grade toda em Black Piano. Está pintando um pouquinho? Talvez vocês ouçam algum tipo de barulho aí no vídeo, pessoal. R$ 1.9555, perfil do pneu. Diário R$ 16 mil. Roda de liga leve. Bacana, hein? Olha que carro bonito. Sua interna. Olha que interna bacana. Bem agradável. Cada detalhe desse carro. Conforto a bordo. Olha aí. LED na lanterna. Traseira, que bacana. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. E eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal. Se você quiser fazer um test drive, convido a todos vocês. Se estiver próximo em região, aqui do Shopping Arikanduva, venha conhecer a Hyundai HMB do grupo Kaoa. E procura pela Suzy, a qual eu vou estar deixando o telefone em contato dela na descrição do vídeo. Olha vários carros aqui no pátio também. Olha só, pessoal. Beleza? Aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal. Mas mostrando para vocês aqui o consumo desse carro. Pelo Inmetro, categoria B. No geral B, emissões de poluente A. Cidade, fazendo no etanol, 8,9. Na gasolina, 12,2. Na estrada, 10,3. Na gasolina, 14,3. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. E aguardo a todos para o próximo vídeo no canal. Valeu, fui!